se você abre mão do Nicão hoje, o Cruzeiro só tem ele e o e o Vital de meia hoje, né? A gente não conta com o Matheus Pereira, se abre mão do Nicão, vai depender só do só do Vital e ele é seria a única opção, ele que tem algum histórico de lesão, né? Não dá pra mim mão nessa muca, cê tem eh jogadores no elenco, por exemplo, cê não vai abrir mão do Gilberto, não dá pra essa altura do campeonato do Cruzeiro, não dá pra contratar, não sei que tem alguém disponível no mercado, abre mão do Lucas Oliveira, Gilberto, Nicão, afinal de contas, o elenco tá ali, né? Um abraço. É isso, Rafa, boa tarde, um abraço pra todo mundo, o desafio é como disse aí o Seabra, né? É como que você vai utilizar esses jogadores, porque o Cruzeiro vive o seu pior momento, ninguém tem dúvida nenhuma disso, na Série A do Campeonato Brasileiro, é um momento de pressão pra todo mundo e jogadores aí que estiveram envolvidos em lances capitais, né? Ao longo dessa jornada do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro, então o desafio pro Zé Ricardo é é conversar, é conseguir trazer a confiança novamente pra esses atletas e como ele vai utilizá-los, né? Porque estando tudo indo bem no jogo, é tranquilo, agora se não tiver e piorar ainda a situação, aí o torcedor não vai entender, né? Então, vamos acompanhar como que ele fará isso, mas eu concordo, ele em um determinado momento, ele vai precisar desses atletas, mais cedo ou mais tarde vai acabar precisando e se ele conseguir recuperar, será um mérito muito grande e volto a repetir, o desafio é como fazer isso neste momento de dificuldade, de pressão que o Cruzeiro vive na temporada. Ô Samuca, agora aproveitando o gancho aqui, boa tarde pra você, você acha que a base vai ser a mesma base da equipe do Pepa ou o Zé Ricardo já vai inventar a moda? Claro que entre aspas, viu gente? Não tô depreciando o trabalho dele não, você acha que vai ter um time já mais com a cara dele neste primeiro momento, Samuca? Então, eu acho que ele não vai mudar tanto assim, pelo menos em pelos últimos treinos que a gente apurou, é que não vem mudança significativa, tem ainda amanhã e quarta, né? Aí é com trabalho tático mesmo pra definir o time. Agora, eu no lugar dele faria uma mudança ou outra, não mexeria tanto também assim, porque senão você acaba de chegar, você achar que inventou a roda neste momento, não sei se seria uma uma notícia pra um ambiente interno muito favorável. Eu acho que o Zé Ricardo, ele pode manter a base e tentar mudar mais no na parte de ânimo dos atletas, de entrega, aquilo que a gente vinha falando, né? Porque contra o Red Bull Bragantino, que a gente imaginava ali, pelo menos eu imaginava, era um cruzeiro voando, né? Depois da saída do Pepa e isso não aconteceu. Até não acho que, ah, faltou disposição, faltou mais coisa, né? Mas isso também poderia ser um diferencial e não foi naquele duelo contra o Red Bull Bragantino. Então, eu vou aguardar aí pra cravar, mas pelas informações dos últimos treinos, repito, não vem tanta mudança assim, eu vi até muita gente falando, nó, tá mudando o meu campo, mudando o ataque, mudou até a defesa. Eu, as informações que eu tenho aqui na atividade de sábado não teve nada disso, viu, Rafa? Tchau.